Para homenagear o maior Rally das Américas, a Mitsubishi Motors lançou uma edição especial da L200 Triton Esporte Sertões. Isso em plena competição. Olha só! Em meio à largada da 28ª edição do Rally dos Sertões, a Mitsubishi Motors, principal e mais antiga patrocinadora da competição, apresentou a série especial L200 Triton Esporte Sertões, uma forma de homenagear o maior Rally das Américas. Desenvolvida em parceria com os organizadores da prova, a série especial L200 Triton Esporte Sertões traz detalhes exclusivos que remetem à competição. As pré-reservas da picape começaram no lançamento e as primeiras unidades serão entregues no mês de março de 2021. Exclusivo, o modelo será produzido somente sob encomenda e o valor de venda ainda está sendo definido. Disponível para as três versões da L200 Triton Esporte 2021, GLS, HPE e HPES, a série especial Sertões oferece uma série de detalhes exclusivos que fazem alusão à competição. Por fora, a picape leva a mesma cor laranja oficial do emblema dos Sertões, em conjunto com o tom preto brilhante, o que oferece ao modelo um visual bastante esportivo. Na parte da frente, o laranja Sertões está presente em faixas que saem da parte superior da grade frontal e percorrem todo o capô do veículo. As rodas de aro 18 foram pintadas em preto com um pequeno detalhe em laranja. Elas receberam um pneu 265 barra 60, mas voltado para o piso off-road em relação à versão original. Como contraste ao preto das rodas, a série especial Sertões traz um adesivo em cor laranja com emblema 4x4, que reveste todo o espaço entre eixos na parte inferior da lateral da picape. A parte traseira também é marcada pela logo dos Sertões, colocada bem abaixo do bed com a versão da picape, colado na tampa da caçamba. O visual interno da edição especial L200 Triton Sport Sertões traz o mesmo apelo esportivo e robusto, dado na parte de fora. Destaque para o revestimento em borracha vulcanizada no chão do modelo. Prático e de fácil lavagem, o revestimento é ideal para situações fora de estrada, assim como as encontradas nos milhares de quilômetros percorridos pelos competidores do Rally dos Sertões. O painel central recebeu detalhes de acabamento em laranja brilhante, assim como as saídas de ar e a moldura do sistema de transmissão. O contraste dos detalhes em laranja é evidenciado no revestimento das portas, todo na cor preta. Os amantes da prática off-road têm na L200 Triton Sport Sertões um veículo com desempenho impecável para todos os tipos de terreno. A picape reúne conforto e dirigibilidade de um SUV de luxo, com a capacidade 4x4 que já está presente no DNA do modelo desde sua primeira versão, apresentada há mais de 40 anos. Debaixo do capô, a série especial L200 Triton Sport Sertões traz como novidade um novo sistema de transmissão automática de seis velocidades, com opção para trocas sequenciais por meio de pedal shifts atrás do volante, dependendo da versão. O motor que equipa todas as versões é o 2.4 turbodiesel de 4 cilindros, com estrutura leve em alumínio, com 190 cavalos de potência.